Eu, na verdade, ao invés de falar a palavra ainda bem, se eu tivesse falado a palavra infelizmente, talvez não tivesse tido nenhum problema. Eu, na verdade, tentei utilizar uma palavra para explicar, sabe, que depois de tão menosprezado no Brasil o SUS, desde a sua criação em 88, é no auge da crise que a gente começa a descobrir a importância de uma instituição pública que cuida da saúde. Foi isso que eu tentei dizer e utilizei uma frase totalmente infeliz, uma frase que não cabia, sabe. E se alguma pessoa ficou ofendida, se algum dos 210 milhões de brasileiros ficaram ofendidos, e todo mundo sabe que eu acho que a palavra desculpa foi feita para a gente utilizar com muita humildade, porque eu sou um ser humano movido a coração e eu sei o sofrimento que causa, sabe, a pandemia, eu sei o sofrimento que causa a pessoa ver seus parentes serem enterrados sem poder sequer acompanhar, e eu estou preso dentro de casa. Eu viajei dia 29 de fevereiro para a Europa, voltei dia 12, e eu não saí mais de casa dentro do dia 12, até agora. Eu nasci uma netinha minha, que já está com dois meses, eu não fui ver ainda. Eu não fui ver mais meu neto, eu não fui ver mais meu filho, sabe. Porque eu acredito piamente que, enquanto não quiser remédio, sabe, a melhor solução para que a gente evite pegar a doença ou passar a doença para outra, é a gente ficar em casa. Eu acredito piamente nisso. Então, se algumas pessoas ficaram ofendidas com a frase, eu peço desculpa porque a frase não cabia naquilo que eu queria falar. Eu queria apenas mostrar que o Estado, o Estado, e somente o Estado, é capaz de resolver problemas graves que o mercado nunca vai resolver. Quando teve a crise de 2008, sabe, quem resolveu foi o Estado. O mercado, quando quebrou o Lehmann Brode, desapareceu. Agora, nós estamos vendo que quem tem condições de cuidar, 63% de todos os leitos do mundo foram construídos no meu governo e na Dilma. Eu peço desculpa às pessoas pela frase, sabe, dita, ainda bem, quero dizer que é uma frase que não cabia, sabe, duas palavras que não cabiam na frase, mas também eu não posso aceitar a má fé de quem tentou, a partir daí, achar que eu estava comemorando a pandemia. Eu poderia dizer o mesmo do material que eu vi na televisão, eu vi na televisão a Globo mostrando, sabe, o mar se recuperando em vários lugares do mundo, o golfinho voltando. Eu poderia dizer, nossa, eu estou feliz por causa da coronavírus, não. Mas todos nós que somos responsáveis temos que ter uma preocupação enorme e eu acho que a partir dessa crise a gente vai ter que aprender a se comportar como um novo ser humano, a gente vai ter que ser mais solidário, a gente vai ter que ser mais companheiro, a gente vai ter que repartir mais as coisas, o mundo não pode continuar do jeito que era, eu disse outro dia que o capitalismo não pode mais continuar do jeito que era, meia dúvida ganhando tudo e bilhões não ganhando nada, sabe. Eu, sinceramente, embora eu esteja pedindo desculpas ao povo que se sentiu ofendido, eu não dou direito de nenhum mau caráter, de má fé, sabe. Que há 10 anos, 15 anos, só fala mal de mim, venha tirar proveito, sabe, de uma coisa que ele sabia o que eu estava querendo falar, sabe. Então, a minha vantagem é que eu tenho 74 anos, conheço muito esse país e o povo me conhece muito. E se tem um cara que tem sentimento, e que eu dizia isso quando eu estava governando, se você quer acertar no governo, governe com o coração de mãe, porque não tem nada mais justo do que, sabe, uma mãe no trato dos seus filhos. E a coronavírus é isso. O Estado brasileiro precisa ser a mãe, sabe, da sociedade brasileira, orientar. Não é proibir, é orientar, sabe, para que a gente possa viver, dignamente viver. Então, eu quero aproveitar, Marilu, ser solidário a todas as pessoas, sabe, que têm parentes que já morreram, que são vitimados, e quero a todas as pessoas do mundo, que foi o artigo que eu escrevi, sabe, no 1º de maio. Eu espero que depois dessa desgraça toda, a gente possa, sabe, ressurgir um pouco mais de humanismo, um pouco mais de coração, um pouco mais de solidariedade. E aqueles que tentaram desvirtuar o que eu falei, podem continuar com a má fé de vocês, que certamente os bons vencerão.